Voltamos a conversar com a psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Unidave, a professora Cintia Adam, e agora retomamos então a discussão sobre o NEAP e a importância que ele tem, professora Cintia, para a preparação dos acadêmicos ao mercado de trabalho. Sim, o NEAP, nossa clínica escola, então, ela é vista como um ambiente protegido, onde o acadêmico, sob supervisão de professores, também psicólogos, supervisões semanais, no qual o acadêmico divide e discute os casos clínicos que ele está atendendo única e exclusivamente com o seu professor orientador e faz com que ele consiga lapidar as suas habilidades para que ele esteja indo para o mercado de trabalho com conhecimento prévio, com uma competência adequada e principalmente com fatores éticos muito consolidados. Então, é exatamente no NEAP que isso se constrói. Os alunos chegam na primeira fase e eles já fazem um movimento de que estão ávidos para chegar lá no final. porque eles são reconhecidos pela população neste exato momento já como profissionais, porque eles estão colocando em prática exatamente aquilo que eles estudaram durante quatro anos. Então, é o momento de nós, enquanto professores, fazermos um checklist e conseguir dizer, esse está pronto, lapidado, muito bem lapidado, teoricamente, tecnicamente e humanamente para atender o nosso mercado de trabalho. E qual é o perfil de profissional que o curso de Psicologia da Unidade busca formar? A principal proposta é de que os alunos saiam com a competência de prevenir, promover e recuperar saúde emocional. Esse é o principal critério. Todos esses itens, quando a gente fala de prevenção, promoção e recuperação, parece que nos remete única e exclusivamente para os ambientes de saúde, mas não. Ele nos remete também para a área social, para a área organizacional, para a área de lideranças específicas dentro das regiões. Nós temos muitos egressos que acabam adentrando no cunho político enquanto uma figura de liderança, também com um conhecimento de toda uma área social prévia, conseguindo identificar as nuances do que uma população XYZ necessita para ter uma vida fidedigna dentro das suas regiões. Então, nós queremos trazer as competências de prevenção, promoção, reabilitação biopsicossocial, critérios de liderança, competência para pesquisa, o envolvimento direto do aluno com a saída da zona de conforto em continuar os seus estudos. Então, da mesma forma que nós temos um curso de graduação prontamente, nós também já ofertamos para o aluno graduando, né? Uma pós-graduação, sempre pensando nesse critério de lapidar o profissional que vai para o mercado de trabalho, né? Porque ele tem uma formação generalista, mas nós temos que ter um cuidado, um cuidado nessa ideia generalista de que o profissional sabe de tudo um pouco e sabe muito pouco, né? Então, a ideia e a proposta é apresentar para o acadêmico um geral, mas que ele consiga, dentro das suas competências, filtrar aquilo que efetivamente é uma habilidade dele. Então, ele também acaba se reconhecendo nesse critério dos cinco anos efetivos do curso de psicologia. E como a professora vê a colocação dos egressos do curso de psicologia da Unidave no mercado de trabalho? Sempre é uma preocupação que nós temos, né? Sabemos que algumas das áreas da psicologia dependem muito ainda de uma proposta política, de uma proposta federal, de uma proposta estadual, de uma proposta municipal. Poderíamos ter uma abertura de vagas muito maiores na área da saúde, na área da educação. São demandas que nós temos as mais diversas, né? Mas, ainda precisamos trilhar um caminho para sensibilizar os gestores no entendimento de que muito mais vale você promover a saúde e prevenir a doença mental do que buscar a recuperação e a cura que muitas vezes a gente não acaba encontrando, né? Então, essa sensibilização ainda precisa ser feita, mas nós temos, nós temos uma inserção. A área clínica é a área que gera um trabalho autônomo para o profissional da psicologia. Então, ele se forma, continua a sua formação dentro das suas especialidades e acaba abrindo, muitas vezes, o seu espaço de consultório, não dependendo de organizações maiores, né? Mas existe já hoje todo um movimento do próprio Conselho Federal de Psicologia pleiteando junto às políticas, independente das esferas, acerca de aberturas de vagas e de maiores concursos públicos para a área da psicologia. E que avaliação a professora faz do fortalecimento do curso de psicologia no decorrer desses anos, na Unidave e na região? Ah, Rafaela, eu sou uma professora que estou no curso de psicologia desde a segunda turma, né? Muitos passaram por aqui, deixaram as suas marcas e eu costumo dizer que o tempo vai passando e eu vou permanecendo, né? E vou permanecendo por quê? Porque eu percebo o crescimento do curso, eu percebo o crescimento e a maturidade do aluno que entra numa primeira fase e sai como profissional na décima fase, eu vejo um crescimento do mercado de trabalho, Então, assim, e hoje é muito gratificante, né? Você encontrar seus acadêmicos, os seus ex-acadêmicos como colegas de trabalho, seja dentro da docência. Hoje nós temos, dentro do curso de psicologia, três egressas, né? Que foram minhas alunas. Hoje eu fiz a contratação delas e elas fazem parte, né? Do grupo docente, já com mestrado, já pleiteando um doutorado. Então, assim, essa troca, esse crescimento, ele é não apenas institucional, ele reflete de forma regional, né? E eu digo que é isso que me faz pensar, não, ano que vem eu estou ali novamente, ano que vem eu estou ali novamente. E a alegria de encontrar os egressos satisfeitos profissionalmente e a população, né, tão grata pelo trabalho que vem sendo executado também por cada um dos nossos egressos. Professora Cintia, para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem para quem está pensando em cursar a psicologia? Com certeza, Rafaela. Eu acho que, dentro de tudo aquilo que a gente falou, olhar hoje para o ser humano é olhar para o passado, para o presente e para o futuro. A tecnologia, ela, depois de um determinado momento, ela fica ultrapassada. O ser humano não fica ultrapassado, né? Então, eu posso ter a melhor máquina hoje, que num determinado momento, ela não será mais útil e eu vou ter que trocar a máquina. O ser humano eu não troco. O ser humano eu transformo, né? E essa hoje é a grande ferramenta, inclusive para você gerar saúde mental e competência para aquele que está do outro lado da máquina. Porque, inclusive, a máquina é conduzida por um homem, né? Então, a psicologia, diferente das máquinas, ela nunca vai desaparecer do mercado. Então, assim, vem fazer o curso de psicologia, vem trabalhar com o comportamento humano, se dê essa oportunidade, porque eu acho que a nossa maior carência, hoje, é o entender e o ser entendido. E isso só a psicologia, através de uma boa análise comportamental e da pesquisa e da prática, consegue fazer. Obrigada, professora Cíntia. Encerramos aqui mais uma edição do programa Universo Unidave. Se você não conseguiu acompanhar o programa completo, acesse nosso canal no YouTube Universo Unidave e veja as matérias. Até a semana que vem. Universo Unidas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri